Música Daremos início a cerimônia de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito do município de Upanema que assumirão os cargos para um mandato de quatro anos. Neste momento, convidamos para tomar assento o excelentíssimo senhor prefeito de Upanema, reeleito com 4.783 votos, Luiz Jairo Bezerra de Mendonça, acompanhado da primeira-dama Alana Areta. Convidamos também o excelentíssimo senhor vice-prefeito Antônio Anísio Bezerra Júnior, acompanhado pela esposa Jane Maria. Convidamos o presidente na forma regimental para esta sessão de posse, o excelentíssimo senhor vereador diplomado Ibama, do PR, com 513 votos. Convidamos agora o secretário para esta finalidade, o vereador diplomado Igor Talisson, do PTN, eleito com 422 votos. Convidamos o vereador diplomado, eleito com 699 votos, Franklin Moura, do PRP. Convidamos o vereador diplomado, eleito com 691 votos, Ginetton Costa. Convidamos o vereador diplomado, eleito com 598 votos, Edson Bezerra, do PP. Convidamos o vereador diplomado, eleito com 548 votos, Lamarque Carvalho, do PP. Convidamos o vereador diplomado, eleito com 546 votos, Carlin Garcia, do PTN. Convidamos o vereador diplomado, eleito com 503 votos, Montalgan, do PSB. Convidamos o vereador diplomado, eleito com 412 votos, Aizamaki, do PT. Convidamos o vereador diplomado, eleito com 548 votos, Montalgan, do PT. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, promover o bem geral dos municípios e exercer o cargo sob inspiração da legitimidade e da legalidade. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da legitimidade e da legalidade. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, a Deus, porque sem Deus ninguém é ninguém. E Deus está do nosso lado, porque uma fase difícil que atravessa o país, seja na crise política, na crise econômica. Deus deu inteligência, Deus deu paciência a Luiz Jário. Para Luiz Jário chegar hoje e dizer ao Panema, eu sim cumpri com o meu dever. Boa noite, senhoras e senhores, quero cumprimentar o presidente desta sessão, desta solenidade, o vereador Ibamá. Em nome dele, cumprimentar todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Upanema, já diplomada e empossada nesta noite. Cumprimentar o vice-prefeito, demais autoridades civis e eclesiásticas, secretários, presentes, coordenadores. Cumprimentar a todos que aqui se encontram, familiares dos ora empossados. Cumprimentar a banda da Assembleia de Deus, que também abrilhanta essa solenidade. Enfim, agradecer a todos por estarem aqui esta noite prestigiando esse momento histórico do município de Upanema. Agradecer e também cumprimentar a todos que estão nos acompanhando através do Facebook, que estão nas suas casas, onde quer que estejam acompanhando esta solenidade. Quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui esta noite e a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que estejamos aqui agora, neste momento, sendo empossado pela segunda vez prefeito da minha querida cidade de Upanema. Agradeço a todos de verdade, independente do tamanho da contribuição. Saibam que todos vocês fazem parte desta história e que a vocês somos muito gratos. Senhoras e senhores, acredito que a oportunidade que nos foi dada pelo povo para continuar administrando o Upanema pelos próximos quatro anos é um reconhecimento ao nosso trabalho e à nossa dedicação por esta terra. Foram quatro anos trabalhando com o sentimento de quem queria o melhor para o Upanema, de quem trabalha por amor à sua terra, confiando que a maioria do povo ia saber se reconhecer. Hoje, muito satisfeito pelo resultado. Quero fazer ainda mais nos próximos quatro anos, compreendo a decisão daqueles que não aprovaram o nosso projeto de reeleição. Parte eram partidários e votariam em qualquer outro candidato que nos fizesse oposição. Parte deles foi enganada por uma falsa propaganda que omitia e escondia os atos da nossa administração. Parte deles queria o impossível que nós fizéssemos o que não era possível fazer. E teve ainda, infelizmente, os que traíram a nossa confiança. Esses são os que mais lamento por se tratar de pessoas que demos oportunidades ou que me conheciam tão bem e que nos retribuíram com a traição. Alguns acham que é normal em política. Pode até ser comum, mas normal, não. Normal é ser verdadeiro, como eu sempre fui ao longo da minha trajetória política. Ao se aproximar uma campanha política, a minha posição sempre é clara e visivelmente decidida. Sempre fui assim. Aprendi com os meus pais. Mas a verdade é que o somatório dessas partes, umas compreensíveis e outras até hoje não, compuseram o grupo dos que foram vencidos por nós em 2 de outubro. Mas, para nós, o que importa é que a maioria votou correto. Votou pelo trabalho. Votou pela reconstrução de Upanema. Pela continuidade de uma administração que, acreditem, concluiu obras inacabadas de quatro mandatos anteriores. Saibam que nós não concluímos obra apenas da gestão anterior à nossa. Tivemos que ir mais longe, que voltar no tempo, para que o povo pudesse contar hoje com uma creche concluída, com uma quadra de esporte, na zona rural pronta, e, por último, finalmente, concretizando o projeto de ginásio Ilneran Cabral. iniciado a quatro mandatos anteriores ao nosso, mas que ainda necessitava de adequações, porque os gestores que se sucederam nesse período não tinham a preocupação que eu tenho, que é completar a obra deixada pelo intercessor para o povo melhor se servir dela. Infelizmente, tenho que dizer que ainda restam duas obras que encontramos parada e ainda não conseguimos entregar ao povo, que são o complexo cultural e o saneamento básico. Quando eu falo parada, não é a parada normal de qualquer obra, aguardando liberação de recursos ou outros motivos burocráticos e processuais. Não. São verdadeiramente abandonos, com pendências que impossibilitaram a sua continuidade e que motivaram o desinteresse até do construtor. Mas já estamos com as duas em andamento e tenho certeza que, se Deus quiser, vamos concluí-las agora em 2017. Não podemos esquecer de informar ao povo que, por conta da má administração dos recursos públicos, por conta do abandono de obras, Panemba teve muitos prejuízos nos últimos anos. Tivemos que remanejar recursos de outros lugares para concluir as obras que encontramos paralisadas. E vamos ter que tirar mais. Somente para o complexo cultural vamos ter que correr atrás de mais R$ 150 mil para comprar a mobília. Esse recurso estava garantido no projeto, mas foi perdido por conta do abandono da obra, um grande prejuízo para o povo de Upanema. É dinheiro que poderia ser aplicado em outro benefício, mas que foi perdido em virtude da forma irresponsável que administraram a nossa cidade. Senhoras e senhores, ao contrário de outras gestões anteriores, a nossa gestão tem uma marca diferente. A nossa marca é começar e terminar todas as obras que conquistamos. E foram muitas. Seja com recursos de parcerias com o governo do Estado, governo federal, ou dos cofres do nosso município. Seja de onde for o dinheiro, nós começamos e terminamos a obra. Não, não jogamos dinheiro fora. Nós entregamos o benefício para o bom uso do povo. Uma prova da drástica mudança com o trato com o dinheiro público entre quem estava antes e nós que estamos agora é a aplicação de recursos próprios dos cofres da prefeitura de Upanema. Nunca se ouviu falar tanto nessa cidade a seguinte frase. Foi realizada com recursos próprios do município. O nosso primeiro mandato que estamos encerrando entrou para a história como o que mais aplicou recursos próprios só em obras. Mesmo em meio à crise, nós aplicamos mais de 2 milhões de reais da arrecadação municipal em aplicação de asfalto, construção de centro administrativo, recuperação de praças, recuperação de quadras esportivas, restauração de escolas, recuperação e adequação de ginásio municipal e até, mais recentemente, da construção do nosso belo letreiro turístico. Repito, foram mais de 2 milhões de reais que investimos. Procure saber quantas gestões anteriores investiram e comparem. Nós investimos os recursos próprios para melhorar a mobilidade, para propiciar o acesso ao esporte e lazer, para melhorar a oferta dos serviços públicos e as condições de trabalho dos servidores e também para elevar a autoestima do nosso povo. A construção do nosso letreiro turístico é uma obra especial. Ao longo dos últimos quatro, nós conseguimos devolver ao povo o orgulho de ser dessa terra. Orgulho que estava abatido por conta da situação de abandono em que nossa Ipanema se encontrava ao final de 2012. Mas nós, com muito trabalho e dedicação, devolvemos esse orgulho, primeiro limpando a cidade e botando os serviços públicos para funcionar, depois com investimentos e obras. Mas esse orgulho está ainda mais pulsante, mais vibrante, agora com o nosso marco. Quantas e quantas fotos já estão circulando nas redes sociais? São milhares. Tendo certeza que todos, todo filho dessa terra tem orgulho de tirar uma foto ao lado do nome Ipanema para mostrar o mundo e a nossa cidade. Nós construímos esse letreiro para isso mesmo, para que todos possam mostrar a paixão por Ipanema. Eu digo todos, independente de opção partidária. Não vá deixar de tirar a foto no letreiro porque foi uma obra que nós construímos. Não vá deixar de tirar uma foto no nosso letreiro para tirar em outros municípios ou de outra cidade. Demonstre o seu amor por Ipanema, acima de tudo. Essa obra é de todos. Meus amigos e minhas amigas, quero dizer que as pessoas que nos elegeram votaram pelo reconhecimento de um Ipanema melhor e souberam valorizar o seu voto. As pessoas devem votar pelo trabalho desenvolvido pelo candidato e a gestão e não apenas por um benefício particular, pois o gestor tem que priorizar o coletivo e não o pessoal, pois procedendo assim estará administrando para a maioria que verdadeiramente precisa dos serviços públicos. Imaginem vocês se eu tivesse pensado apenas em fazer política enquanto prefeito e deixado as ações coletivas em segundo plano, em que situação nos encontraríamos agora? Será que estaríamos com os salários em dia? Será que estaríamos encerrando o mandato com as nossas contas em dia? Será que a saúde e a educação estariam funcionando também? Claro que não. Mas, graças a Deus, nós fizemos a escolha certa e o povo soube reconhecer o nosso trabalho e votaram pela continuidade de um Upanema com saúde melhor. Upanema da reforma e climatização da unidade mista de saúde. Upanema da construção da UBS do projeto de assentamento Nova Vida. Upanema da construção da UBS do bairro Conceição de Upanema. Upanema da reforma e ampliação da UBS do projeto de assentamento Palheiro 3. Upanema da reforma e ampliação da UBS do projeto de assentamento São Sebastião 3. Upanema da reforma da unidade de saúde Augusto Pinheiro. Upanema da construção e equipamento da UBS Maria Marluza no bairro Pegas. Upanema da implantação do NASF e das novas especialidades médicas. Upanema da ampliação de cinco para sete equipes do projeto Estratégia Saúde da Família e de mais médicos, mais dentistas, mais enfermeiros e mais técnicos cuidando do povo. Upanema da humanização do transporte de pacientes para Natal e outros destinos. Upanema da aquisição de mais duas ambulâncias. Upanema das mais de cem cirurgias de catarata. Upanema das mais de seiscentos e quarenta mil reais investidos em equipamento para a saúde. Upanema da distribuição de mais de setecentas próteses dentárias, diga-se de passagem, sem a antiga prática do proselitismo político. Upanema dos desfibrilhadores e de tantos outros equipamentos importantes. A maioria do povo foi mais inteligente, mais sábio e voltou pela Upanema que está melhor na educação. A Upanema das reformas das escolas Maria Goreta e outras. Upanema da construção da escola do projeto Pailiros 3. Upanema da construção da escola do projeto de acertamento do Bom Lugar. Upanema da climatização das escolas Maria Goreta e projeto de acertamento do Pailiros 3. Bom Lugar, Sabiá, além do sítio Pereiros. Upanema da construção da creche do pró-infância. Upanema dos mais de cem mil investidos na aquisição de material didático e de distribuição no ensino infantil. Upanema da aquisição de mais ônibus novos e o fim do pau de arara. Upanema da ampliação do transporte gratuito para os universitários e estudantes do IFRN. Upanema da implantação de estágio remunerado em parceria com o CIE. Upanema da implantação de bolsas de estudos para os universitários que estudam em cidades que não são beneficiados com o transporte gratuito. Upanema da internet nas escolas na zona rural através de parcerias. Upanema que recebeu pela primeira vez internet na praça. Upanema da implantação do plano de carreira do pagamento do piso nacional dos professores. Benefícios que sempre foram negados aos professores. A maioria que votou na nossa recondução ao cargo de prefeito e vice-prefeito votou por Upanema melhor também para o homem e a mulher do campo. Votaram pela Upanema do pagamento continuado da contrapartida do programa Garantia Safra. Upanema da aquisição de trator agrícola acoplado com implementos como plantadeira ensiladeira e roçadeira articulada. Upanema da restauração da máquina perfuratriz. Upanema da reconstrução e aquisição de equipamentos e funcionamento do abatedouro municipal. Upanema da aquisição de trator de esteira da marca Caterpila. Upanema da aquisição de patrol para carregadeira e caminhão pipa junto ao MDA. Upanema de perfuração de 22 poços artesianos em parceria com denox e produtores rurais. Upanema da construção de mais de 50 pequenos açudes. Upanema da recuperação de estradas vicinais principalmente Vázia da Laje e Lagoa Vermelha e Bom Lugar que era o de difícil acesso. E da construção de vários mataburros. Upanema da criação de lei para democratizar o uso de máquinas e implementos agrícolas do município. Upanema da execução continuada da campanha de vacinação contra a fitosa que antes só era realizada em ano de campanha. Upanema da aquisição e recuperação de bombas submersas para comunidades rurais. Upanema da melhoria de açudes e cacimbas. Upanema da recuperação de cataventos. Upanema da iluminação pública para a zona rural. Upanema já realizados como em Bom Lugar e 4S mas que vai chegar muito em outros lugares se Deus quiser. Amigos e amigas nós estamos aqui hoje porque a maioria decidiu reconhecer também o nosso trabalho na assistência social. A maioria decidiu pela Upanema da ampliação do programa do leite de 400 para 800 famílias beneficiadas e disponibilização de veículo para distribuição na zona rural que antes os beneficiários do leite que moram na zona rural tinham que dar um jeito de pagar o alimento aqui na cidade de pegar o alimento aqui na cidade ou pagar para alguém vir buscar na cidade e levar para o sítio. Upanema da manutenção e ampliação das oficinas de convivência Upanema da realização de diversos cursos profissionalizantes Upanema da realização de oficina de fotografia de exposição fotográfica Upanema da realização de oficina de teatro e de espetáculo como tributo ao Upanema e um presente de Natal Upanema da inclusão de novas famílias no programa Bolsa Família e acompanhamento das condicionalidades Upanema da realização do arraia folô de cheiro Upanema da atualização do cadastro único da zona urbana e rural Upanema da realização do projeto cidadania em foco com a emissão de documentos gratuitamente Upanema da realização da conferência municipal de assistência social Upanema da realização de campanhas de combate à exploração sexual de criança e adolescente Upanema da instalação da sede própria do CRAS as pessoas que votaram em Luiz Jairo e Juninho votaram por um Upanema com mais obras pela Upanema da ampliação de asfalto nas ruas avenidas Beira Rio Antônio Vitorino vereador José Fernando da Rocha Gilvão Elias e Manoel Gonçalves frente e fundo do mercado público várias delas com recursos próprios Upanema da restauração das praças da criança Fabiano Pereira de Paula da saudade Padre Adelino e Joyce Alves Fernandes Upanema da elaboração de projetos e execução de reforma e construção de diversos prédios de várias secretarias Upanema da construção de 40 casas do conjunto Maria Celina Upanema da criação de lei ampliando o perímetro urbano que criou os bairros Curral da Vaz e Barreiras Upanema da abertura de novas ruas permitindo a construção de casas em novas áreas da cidade Upanema da instalação de rede elétrica para iluminação pública da saída para Campo Grande Upanema da conclusão do aterro sanitário municipal inclusive aplicando recursos próprios do município Upanema da manutenção constante dos serviços de iluminação pública Upanema da restauração e construção de acessibilidade da sede da prefeitura Upanema da reforma e ampliação do palco da praça de eventos Upanema de mais de um milhão e meio investido em pavimentação a Paralelapip beneficiando 27 ruas da cidade com várias ruas concluídas e outras em andamento Upanema da construção do centro administrativo com recursos próprios amigos e amigas e não foi só isso os eleitores que decidiram que Upanema deveria continuar com a nossa administração também votaram por uma cidade com mais esporte e lazer pela Upanema da reconstrução do estado o freirão com muro gramado sistema de irrigação iluminação e vestiários novos Upanema da restauração do complexo esportivo da avenida 16 de setembro incluindo principalmente iluminação para permitir a prática esportiva noturna que até então não era possível Upanema da reforma da instalação de iluminação nas quadras e esportes dos projetos de assentamento Monte Alegre Nova Vida Bom Lugar além do sítio Pereiros transformando a vida daquelas comunidades com a possibilidade da prática noturna das atividades esportivas Upanema da construção de campo amador para retreinamento Upanema da restauração e adequação do ginásio Nerão Cabral Upanema da conclusão do ginásio de esportes Ademir de Bezerra Upanema do apoio às escolinhas de futebol que possibilitaram inclusive que dois dos muitos meninos tivessem a oportunidade de irem ao Rio de Janeiro para serem observados pelo Flamengo um dos maiores clubes do Brasil Upanema da realização do campeonato municipal de futebol e futsal Upanema da realização de competição de voleibol futsal Upanema da distribuição de material esportivo incluindo ternos bolas redes e chuteiras senhoras senhores a nossa gestão se destacou em todas as áreas inclusive no que tange a organização quando assumimos o setor administrativo da prefeitura mas parecia uma casa sem dono ou de dono desmantelado encontrar um documento era um desafio muitos não foram encontrados até hoje deixando até prestação de contas pendentes como de um convênio que o Ministério do Turismo até hoje não encontramos por isso meu sentimento é que as pessoas também votaram em nós para que o Upanema continue bem estruturada administrativamente votaram pela Upanema da criação da lei que instituiu o novo código tributário Upanema da criação da lei que instituiu o código de postura e obras públicas Upanema da informatização do setor de tributação com a implantação do pagamento de tributos municipais por meio de boletos bancários e depósito em contas específicas antes não existia qualquer controle desse recurso Upanema da criação de lei instituindo o novo e moderno organograma do município Upanema da inovação de serviços administrativos com aquisição de programa para implantar a digitalização de documentos e brevemente protocolo net contra cheque emissão de nota fiscal boletos para recolhimento de impostos e certidões negativas online Upanema da implantação do cadastro imobiliário da cidade Upanema do tombamento do patrimônio público antes o servidor não sabia onde procurar um bem do município hoje existe todo um sistema informatizado que indica onde todos os bens já tombados estão Upanema da implantação do portal da transparência dos municípios no site institucional senhoras e senhores autoridades o momento também é de agradecimento é momento de agradecer aos servidores que souberam escolher reconhecer as ações que nós implantamos com o objetivo de melhorar suas condições de trabalho seja salarial ou no ambiente do trabalho além de melhorar a estrutura física de trabalho incorporamos vantagem aos salários de várias categorias como os técnicos de enfermagem os motoristas da saúde e os guardas municipais implantamos plano de carreira e pagamos o piso dos professores criamos a lei orgânica dos guardas municipais lhes garantindo direitos inclusive com aumento salarial estamos repassando 50% do Pemac para os servidores da saúde como uma forma de valorização enfim atendemos aos pleitos de todas as categorias e mantivemos o pagamento dos salários das férias e do 13º em dia devemos ressaltar e exaltar isso é preciso que os servidores reflitam sobre o esforço que a nossa administração fez e está fazendo para manter os salários de benefícios em dia o servidor que não votou na gente não soube reconhecer esse trabalho consideramos que foi um erro mas que essas pessoas que votaram errado possam refletir agora para não errar novamente no futuro repito o eleitor deve votar pelo trabalho realizado pelo coletivo pelo gestor e nós trabalhamos para todos da criança ao idoso do estudante ao servidor trabalhamos tão certo que a nossa gestão é reconhecida como uma das melhores do Rio Grande do Norte em todos os lugares que vamos também temos o reconhecimento do nosso trabalho por instituições sérias como o SEBRAE e o Tribunal de Contas do Estado TCE recebemos do SEBRAE por dois anos o certificado de prefeito empreendedor pelo incentivo que demos ao empreendedorismo incentivamos a formalização dos negócios e destinamos parte das licitações para os empreendedores individuais isso é importante para a geração de emprego e renda saibam que a gestão de Upanema está entre as melhores do Estado e não sou eu que estou dizendo não é uma afirmação do prefeito da boca para fora é o Tribunal de Contas do Estado que está dizendo o TCE fez um ranking e Upanema está na lista dos 15 municípios com melhor avaliação de gestão dos 167 cidades Upanema está no grupo de 15 com melhor nota do TCE destacando-se de outros 80 que estão em condições de adequações e 62 municípios que estão abaixo dos padrões exigidos pelos órgãos de classificador autoridades a nossa gestão também foi de disputas judiciais e felizmente o resultado positivo para Upanema primeiro tivemos que acionar a justiça estadual para reverter a queda do coeficiente de 1.0 para 08 que nos causou um prejuízo mensal de cerca de 200 mil reais mensal durante 7 meses em razão da perda do território de Mirandas movemos a ação buscamos o convencimento do juízo e graças a Deus conseguimos uma vitória com uma decisão favorável pela recuperação do território perdido e do coeficiente de 1.0 essa foi uma grande vitória do povo de Upanema pois sem ela estaríamos em situação muito complicada como todos sabem Upanema também sofreu com a redução do repasse dos royalties veja bem a nossa gestão sofreu com a queda do repasse do FPM com a queda do coeficiente de 1.0 para 08 e a queda do repasse dos royalties é muita coisa para um mandato só mas nós passamos por cima de tudo isso não só passamos como também estamos encerrando esse mandato por cima e com grandes expectativas para o próximo ano graças a outra vitória nossa na justiça essa mais recente e mais significativa perdemos algumas batalhas na justiça federal mas ao final vencemos a guerra e tivemos uma decisão favorável que amplia os recursos dos royalties dos royalties de Upanema são mais recursos para podermos fazer muito mais nos próximos quatro anos não é apenas mais uma vitória da nossa gestão é mais uma vitória de Upanema e do seu povo amigos e amigas meu povo jorra em mim agora um sentimento de alegria quem dera poder neste momento conseguir descrever tanta alegria passa agora um filme em minha mente um filme que ainda está incompleto mas que adianto vai ter final feliz um filme que começou há vários anos como vereador depois como vereador eleito mais votado o filme do candidato que deixou de ganhar três eleições chegando ao prefeito que fui nos últimos quatro anos e continuarei sendo nos próximos quatro passa o filme de quem sonhou um dia de quem pediu a oportunidade um dia de quem teve esse pedido abençoado por Deus e atendido pelo povo o filme de quem já realizou parte do seu sonho já concretizamos muito do que sonhamos para Upanema mas eu quero mais no meu sonho Upanema é ainda melhor do que hoje e eu não vou parar enquanto houver história e sonho para serem construídos sonhem comigo com o centro de cirúrgico sonhem comigo com o centro cirúrgico que está por vir sonhem comigo com o aparelho de Raul X que já está com os recursos assegurados sonhem comigo com o asfalto que vai do complexo cultural até os arredores da praça Joyce Fernandes sonhem comigo com a criação com as crianças nascendo em Upanema sonhem comigo com mais escolas sonhem comigo com mais médicos especialistas que vamos contratar para o NASF sonhem comigo com mais recursos próprios sendo aplicados se aplicamos dois milhões no primeiro mandato vamos sonhar com mais nesse segundo mandato sonhem comigo com a Upanema que desejamos agora sonhem e façam sua parte eu garanto que vou fazer a minha faça a sua parte como servidor atendendo bem ao cidadão faça a sua parte como cidadão zelando pelo patrimônio público eu vou fazer a minha parte como gestor zelando pelos recursos públicos e buscando mais e mais para que possamos fazer mais e mais para que o orgulho de Upanemense cresça mais e mais quero agradecer a presença de todos quero agradecer mais uma vez especialmente a minha família pelo apoio e paciência quero desejar um 2017 de muita paz saúde e conquistas pessoais para todos pois as conquistas coletivas eu vou trabalhar incansavelmente para que sejam muitas em realizações em 2017 meus amigos minhas amigas autoridades já estou terminando convoco a todos para se engajarem na construção da Upanema que queremos e por isso quero encerrar esse discurso dizendo também da alegria de estar aqui e ao tempo em que parabenizo todos os vereadores conclamo a Câmara para fazermos ou continuarmos uma parceria harmônica mantendo claro a independência dos poderes mas que a harmonia seja ponto básico de relacionamento entre o executivo e o legislativo é importante que essas duas casas do povo possam trabalhar se respeitando mas acima de tudo viabilizando os projetos que ali passam a bem do município não vamos votar contra só porque o projeto é do prefeito e é o adversário não vamos votar contra só porque o projeto é do adversário vamos votar a favor do povo os vereadores foram eleitos para representar o povo analisem se não entenderem o projeto busquem assessoria peçam explicações mas não deixem de votar a bem dos projetos que sejam apresentados para avançar com as conquistas com o desenvolvimento do nosso município se for pedir muito eu queria terminar aqui minha fala e a banda se puder alguém da banda só o refrão do nosso hino o hino do município só o refrão e aí a gente conclui a nossa palavra ele diz ele diz muito parabéns a todos que fizeram este bonito hino do município de Upanema quero agradecer a todos ao meu companheiro ao meu amigo Juninho pelo companheirismo pela lealdade a todos os vereadores que nos acompanham a minha esposa meus pais meus irmãos meus cunhados todos aqueles que me ajudaram nessa batalha uma luz brilhando está nossa Upanema sempre avante a de brilhar lutemos juntos somos irmãos sempre firmados na bandeira da união uma luz brilhando está nossa Upanema sempre avante a de brilhar lutemos juntos somos irmãos sempre firmados na bandeira da união obrigado Upanema feliz 2017 a todos vocês